As questões econômicas são importantíssimas e fizeram parte da linha da fala do presidente, onde ele coloca que se não tivermos um cuidado com a atividade econômica, essa onda de dificuldade que a saúde vai trazer virá uma onda de dificuldade maior ainda em relação à crise econômica. Nós da saúde não podemos ser insensíveis, nós entendemos e enxergamos e vemos isso com muita clareza. O que nós queremos é fazer de uma maneira organizada. A gente não vê, e eu sei que muita gente falou, hoje especularam, o ministro vai sair, o ministro não vai sair. Eu vou deixar muito claro, eu saio daqui na hora que acharem que eu não devo trabalhar, o presidente achar, porque foi ele quem me nomeou, ou se eu estiver doente, que é possível ter uma doença, ou num momento em que eu achar que esse período todo de turbulência já tenha passado e que eu possa não ser mais útil. Qual?